Segura aqui pai Ele não dá coisa não Você acha que vai dar coisa? Dá não, você vai rodando junto com ele Aí ó Não Pode estar falando com ele? Pode Dá não moça Pode rodar que o Isaac está mais seguro que você segura nele Não é eu, não é ele O Isaac está bem dançando Pode soltar filha, tem que aprender Não, eu tenho medo do cavalo não Pode soltar ele Pode soltar filha Segura filha, segura Olha o Isaac Aí vem Olha lá Vai Segura o Isaac, segura com as duas mãos que é mais gostoso O vovô está filmando Ele que vai deitando, se ele vai balançando Duda deu um beijo até no rosteiro, aqui na boca A bata 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 Tem que serra Chega É Ais 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 Vai Vai Ais Está imensé.